Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Profissão Jardineiro. Eu sou Carlos Bruno e eu ensino dicas aqui para você trabalhar com manutenção de jardim, paisagismo, tudo que envolve essa área da jardinagem. No vídeo de hoje que você está acompanhando aqui com a gente, nós vamos fazer aqui uma... não é reforma, vamos dizer assim, a gente vai tentar recuperar esse jardim. Por que recuperar, Carlos? Ele está com a grama cheia de praga, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Está precisando fazer uma adubação. E nosso vídeo vai ser dividido em duas partes. Nessa parte de hoje a gente vai fazer a primeira manutenção de adubar, cuidar, fazer o corte e a manutenção do jardim. No segundo vídeo, que nós vamos fazer daqui a 15 dias, a gente vai vir para aplicar um Gramix. E aí depois o nosso terceiro vídeo é onde a gente vai mostrar para vocês o resultado final com esse gramado recuperado bonito, beleza? Então não deixe aí de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, mandar aquele vídeo que você gosta aqui nosso, ou esse mesmo, para aquela pessoa que está precisando. E bora, roda a vinheta e bora para o vídeo. Bom pessoal, o jardim, a parte da frente é esse. Vocês podem ver, tem tiriricas aqui. Aqui, bastante praguinha. Tá vendo? Aqui, tudinho, ó, bastante praguinha. Também. Aqui a gente vai ter que pôr um Gramix mesmo. Não tem condição de combater isso aqui na mão, sem chance alguma, tá? A gente vai começar a fazer manutenção aqui. Aqui tem um Alfa Romeo. Vamos lá para a parte do fundo, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, é um gramadinho também. Você pode ver aqui, aqui está até mais bem cuidado, está até tranquilo. Mas a gente vai fazer aqui a poda dele. E também, vamos cortar isso aqui e vamos tirar. E depois vamos fazer a aplicação do Gramix aqui também, que vai precisar. Principalmente em alguns lugares aqui, ó. Está com bastante trevinho, bastante praguinha, tá? Então é isso aí. Bora começar esse vídeo, bora começar esse trabalho. Começando, pessoal, essa parte do fundo, onde a gente já tinha passado o carrinho. E eu vim fazendo todas as bordas do jardim. Cortando ali as bordinhas com a roçadeira. Está a ponto importante, porque quando a gente passa o carrinho, não dá para fazer a borda do gramado. Tem que vir passando a roçadeira. Então a gente já usou ali o soprador da Branco, tá? Para poder fazer toda essa limpeza, juntar esse lixo. Junto também ali com o outro sopradorzinho de mão que a gente tem. Rastelamos a sujeira e praticamente aí está finalizada essa parte. Pessoal, a parte do fundo finalizada. Só vamos passar mais um rastelinho aqui. Mas vocês podem ver, ó, o tapetão. Vamos adubar aqui daqui a pouco. Vou usar um Super Garden Jardim, tá? Aqui os meninos vão dar uma limpada ainda, ó. Tirar esse grosso aqui. Tá? E o Alex já está passando o soprador, ó. Soprador da Branco, pessoal. Ele está usando o soprador da Branco, o Costal, que ajuda muito o nosso trabalho aqui. Aqui a gente já fez o corte da grama, ó. Todinho. Tá? De fora a fora. Vamos ver que o gramado aqui ficou um pouquinho mais judiado, mas faz parte. Porque aqui estava com muita praga. Então, na hora de cortar, aparecem muitos defeitos. Mostrar um ponto interessante que eu mostro para a galera sempre, ó. Olha o nylon que eu estou usando aqui, ó. É um nylon quadrado. O pessoal me pergunta muito. 3.3 milímetros. Esse nylon é o da Oregon, tá, pessoal? Eu cortei lá no fundo e cortei a frente com ele, ó. E não desgastou, tá vendo? Vale muito a pena. Agora a gente já vai vir aqui, ó. Está tendo a retirada das fraguinhas. De fora a fora. E vamos bater mais um ar aqui. Pessoal, a frente também, ó. Finalizada. Tramadinha tudo certinho. Tá? E a gente vai de novo aqui, ó. Fazer adubação, ó. Com o Super Guide. A gente vai adubar bem aquela área ali, ó. Aqui a adubação é a lanço mesmo, tá? Então a gente vai soltando. Ó. Bem jogando. Aqui, ó. Tem esse vazinho. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Primavera. Né? Então a gente vem... Prontinho. Finalizado. E esse aí, pessoal. É mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem ligados pra vocês verem a parte 2. E também a parte 3. Que vai vir depois. Pra gente poder mostrar pra vocês. Daqui a 15 dias sai o nosso segundo vídeo. Pra poder mostrar pra vocês, né? Como vai estar esse gramado. Depois, com adubação. O pessoal molhando. As pragas vão estar brotando bem. Né? Com bastante brotação. Mas o gramado também vai estar saindo com bastante força. Tá? Então a gente vai conseguir fazer um trabalho bem bacana aqui depois. De recuperação. Já deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal. E bora. Bora pra jardinagem. Até o próximo vídeo. Tchau.